Atenção, foi dada a partida para o quarto par do programa, Copa de Amadores, Hernani Pires Ferreira. Boa largada. Lá por fora, Superiago tomou a ponta, vai livrando um corpo, um de luz de vantagem. Avançando por dentro, Reininto do Niju tomou a segunda colocação. Furioso Man aparece em terceiro, Sniper corre em quarto. Na quinta colocação, Volet Fan. Assim, os governadores passam a primeira para a segunda metade da reta oposta e na ponta, o Superiago mantém dois e três corpos de vantagem para Reininto do Niju, correndo em segundo. Em terceiro, corre Furioso Man, em quarto. Lá por fora vai aparecer no Volet Fan. Assim, eles passam a primeira para a segunda metade da variante e o Superiago mantém quatro e cinco corpos de vantagem para Reininto do Niju, correndo em segundo. Volet Fan avança por fora sobre Furioso Man, na luta pela terceira colocação, ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. O Superiago virou na frente, mantém um corpo sem luz de vantagem. Avança por fora, Reininto do Niju. Já vai tentando a primeira colocação, justamente com Volet Fan, cá por fora. Volet Fan, cá por fora, dominou. Livrou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Lá por dentro, Furioso Man volta a tentar a segunda colocação. Vão cruzando a seta de cem metros finais, na ponta Volet Fan, mantém dois corpos de vantagem. Lá por dentro, Furioso Man, voltou para a segunda, tenta a primeira colocação. Ainda sem sucesso, cruza a faixa final. Primeiro Volet Fan, segundo Furioso Man. Depois Reininto do Niju, Sniper, Balan Black Tie e os demais. Vamos aguardar o placar. Vitória de Almeida.